Briga feia. Zezé e Graciele discordam sobre casamento. Olha, eu vou contar tudo aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele está, este ano, o assunto dela é o casamento. Enquanto as sensitivas dizem que não vai haver casamento, ela já está com tudo praticamente preparado e toda hora se discordam de alguma coisa. Dessa vez, Zezé, muito preocupado com seus filhos que estão com relacionamento péssimo com Graciele, então ele gostaria de casar num lugar bem distante do Brasil pra que ele tivesse a desculpa de dizer que os filhos, os netos não foram ao casamento porque todo mundo trabalha, que era muito distante, entendeu? Tinha seus compromissos, então que tinha sido uma cerimônia simples, mas Graciele bate pé firme que quer casar no Brasil com toda a festa o maior possível. Enquanto isso, Zezé está muito preocupado. E aí já discutiram muito, vocês acham o quê? Que ele vai desmarcar esse casamento, que ele vai ceder, a maioria das pessoas acham que ele vai ceder porque ele se dobra a todas as vontades de Graciele. E você, também pensa isso? Deixe o seu comentário.